Oi pessoal, o vídeo de hoje é pra você que gosta de assistir filmes e séries pelo celular. Eu já fiz um vídeo desse falando do aplicativo Visor, ele vai estar aparecendo aqui nos cards acima. Hoje eu vou falar do aplicativo IPTV Filmes HD, que também tem filmes e séries totalmente grátis. Eu vou deixar o link dos aplicativos aqui na descrição. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like e agora vamos ao vídeo. Bom pessoal, você clica ali no link que eu tinha aqui na descrição pra instalar o aplicativo. Talvez ele mande uma mensagem pra você dizendo que vai danificar seu celular, mas não danifica, pode ficar tranquilo. Depois que se instalar, ele vai aparecer essa tela aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem algumas letras, aqui são as letras do início do filme que você procura. Por exemplo, vou apertar no B, vai aparecer os filmes que começam com B, com a letra B. Ah, é só apertar no P, vai aparecer os filmes com a letra P e tal. Enfim, aqui em cima tem uma raquetinha aqui do lado direito. Ela aparece aqui, aqui é pra você procurar pelo nome do filme que você deseja. Você vai procurar ali o nome do filme que você deseja. Você aperta em busca. Aqui em cima, no lado esquerdo, acima, tem três risquinhos. Aqui você clica no caso pra procurar as opções aqui de pesquisa. Todos os filmes, todas as séries. Daí tem outras funções aqui. E aqui embaixo as categorias dos filmes, das séries. Enfim, aqui tem algumas opções embaixo de alguns animes. No caso aqui tem, eu acho que episódios de Pokémon, especiais de Pokémon. Mas aqui ó, ah, não quero assistir filme, quero assistir uma série. Vamos em todas as séries. Ou você pode também procurar na pesquisa. Que tem várias séries aqui. Os Defensores, Smallville, tem Trapalhões aqui também. Dragon Ball, Diários de um Vampiro. Enfim, tem várias opções aqui. Totalmente grátis pra vocês. Basta vocês instalar o aplicativo e acessar. E também tem uma boa internet, né? Senão vocês não conseguem reproduzir nenhum filme, nenhuma série. Tendo uma internet fraca, né? Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. E também de clicar no sininho. Senão você não recebe meus próximos vídeos. E também de deixar seu like. Que ajuda muito na divulgação. E até o próximo vídeo.